Menos de 24 horas após o Corinthians vencer o Remo, ir para o pênalti e se classificar para a Copa do Brasil, Cuca sair do comando técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista, eis que estamos batendo um papo e somos convidados a participar de uma filmagem com Vanderlei Luxemburgo. E entre uma passagem e outra, uma delas no decorrer assim na rua, um torcedor corintiano, pede para tirar foto e pergunta ao Luxemburgo, e aí, fechou com o Coringão? Perguntei ao Luxemburgo se o Corinthians havia entrado em contato com ele, ele disse, olha, tem muitos, muitos jornalistas amigos, seus profissionais, que estão tentando falar comigo, eu nesse momento não seria honesto falar exclusivamente para você, e aí eu inverti a pergunta, falei, olha, se o Corinthians entrou ou não em contato contigo, vamos então inverter a pergunta, você aceitaria conversar e voltar a comandar o Coringão? Aí ele deu uma risadinha assim, não disse que sim, não disse que não, só disse mais uma vez que ele não seria honesto com os veículos de comunicação, se informasse, que se aceitaria ou não, mas feeling, feeling, apenas um sentimento, que eu acho que sim, que ele aceitaria, se daria certo, se o tempo de contrato, se os valores, os valores, essas questões todas que fogem muito da questão que a gente possa vir a conversar aqui, aí realmente eu não sei. Se eu estou mostrando para vocês, eu vou até virar a câmera aqui para... A gente está aqui no set de filmagem da Esportiva Bet, que me convidou para vir para cá, o Adelio Luxemburgo tem até um vídeo aí, em uma cena dentro do elevador, e a gente está batendo um papo, hora ou outra, conversando sobre futebol, sobre lances, sobre jogadores, ele falou bastante da passagem de outros jogadores, falou do Alessandro, que foi jogador dele no Santos, foi jogador dele no Flamengo, enfim. Para apurar mais informações, se pode ou não ser Vanderlei Luxemburgo, certo? Deixa aqui para a gente na mensagem, aproveita aí. Seria um bom nome para o Corinthians? Seria um bom comandante para o Coringão? Saudações, corintianas. Vai, Corinthians. E se não for, nós tudo empurra. Valeu.